Eu morei de uma fazenda que mais feia não havia Era uma forna de serra que de serração cobriu Só depois de nove horas que o sol aparecia E pra onde a gente olhava só montanha que se via Lá pras bandas do poema Como sufocava a gente quando a tardinha morria O lugar era assombrado, minha mãe sempre dizia Que certas horas da noite um gemido se ouvia Era um ai ai tão triste que no quintal se expandia Minha mãe ao lembrar disso ela conta e se arrepia Não tinha vizinho perto Vejam que lugar deserto De nós só Deus que sabia Não muito longe de casa um piquete existia Onde meu pai conservava as nossas vacas de cria Era preciso cuidado quando um bezerro nascia Devido ter muitos lobos por aquela cercaninha Lembro-me bem como era Oivado dessas feras Na solidão se perdia Eu ainda era criança Quase pra nada servia Mas tirava doze e meia na inchada todo dia O meu joguinho de maia era o que mais me entretia Até que meus pais mudaram Era assim que eu vivia Hoje eu moro na cidade Mas recordo com saudade Minha velha moradia Minha velha moradia Minha velha moradia Obrigado.